Olha aí pessoal, tá vendo esse vídeo aí, ó? Esse vídeo aí é do ateliê do Eliezer Carvalho, ali de Barueri, né? Olha só que legal! O Eliezer, ele realmente é muito caprichoso, dá uma olhadinha! Pelo vídeo você vê aí pela bancada, né? Aí já dá pra ver que é uma pessoa caprichosa, detalhista, não é mesmo? Então, tá vendo, ó? Mais uma cidade aí suprida aí com uma pessoa dedicada, seriamente, pra atender aí os músicos de metais, beleza? E você reparou aí na bancada dele? Tá com serviço, hein? É isso aí, Eliezer, força aí, abração, conta com a Padovani Music aí, a gente tá junto, tá bom? Que a ideia é que os músicos, os instrumentistas de sopro de metal sejam muito bem atendidos, porque essa é a nossa parte, o nosso compromisso, não é? Beleza? Força aí, meu amigo! Aí, pessoal, segue o Eliezer aí, apoia o trabalho dele aí, que o cara é caprichoso! Valeu!